E uma semana depois da vergonha do Castelão, no qual o Fortaleza perdeu para o Corinthians por 2x0, estamos aqui de novo no jogo da volta e aqui para nós. Será que o Fortaleza vai conseguir meter 2x0 no Corinthians hoje, levar para os pênaltis e se classificar? Meu amigo, sinceramente, eu joguei a toalha. Se conseguir, parabéns, mas para mim o Fortaleza ficou por aqui, tá gente? Eu não sei não se o Fortaleza passa não, viu? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Há mais ou menos uma semana atrás, eu desci o verbo no vídeo de pós-jogo de Fortaleza 0, Corinthians 2. Assim, eu fiquei muito decepcionado naquele dia, viu gente? Sério. Que decepção, cara. Foi o pior jogo que eu vi nessa temporada 2024. E olha que eu vi muito jogo ruim, viu? Principalmente do meu clube, o esporte. Meu irmão, eu vi cada jogo ruim do esporte. Mas para o nível de Sul-Americana, falando de dois clubes de Série A, Corinthians, Fortaleza. O Fortaleza que vem aí todos os anos fazendo campanhas boas, não só na Série A do Brasileiro, como na Copa do Brasil, na Sul-Americana, Libertadores. E me faz um jogo como aquele na semana passada. O Castelão lotado. A galera fez festa com o Mosaico, cantou o hino nacional. Uma coisa incrível. Quando começou o jogo, eu pensei assim, o Fortaleza vai ganhar, velho. O Fortaleza vai meter uns 2x0 no Corinthians, mas não. Meu amigo, o Fortaleza não tomou uns 3 ou 4, porque o Corinthians é muito ruim, gente. O time do Corinthians, vou voltar a repetir aqui, tá? Que time ruim é esse, pô, do Corinthians? Na semana passada, eu falei que aquele Tales Magno pode até ser craque, né? No meu pós-jogo, eu até disse assim, ó, esse Tales Magno pode até ser um cracaço. Mas perdeu 2 gols. Que bicho ruim é aquele, cara? Como que o cara perde 2 gols daquele? Ele e a barra, cara. Nem sequer pra dominar uma bola nada. Horrível, horrível. Que time ruim do Corinthians. Agora hoje, a situação é outra, né? Corinthians vai jogar em casa, né? O Kim Karene, estádio vai estar cheio. Uma vitorezinha simples por 1x0. Aliás, um empate. 0x0. 0x0. Leva o Corinthians para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Esse time horroroso que está brigando contra o rebaixamento no campeonato brasileiro. Vou voltar a dizer o que eu disse na semana passada. Esse time do Corinthians não vai ganhar a Sul-Americana não, gente. Nem vai ganhar a Copa do Brasil. Série A, então, vai ter que lutar muito pra fugir do rebaixamento. Que time ruim, cara. Que time ruim. E o Fortaleza conseguiu fazer um jogo ainda pior. Realmente foi decepcionante para mim. Foi decepcionante. A semana passada eu me preparei todo. O jogo passou no Disney Plus. Sabe? Passou no Disney Plus e tudo mais. Inclusive, hoje vai passar no Disney Plus também, muito possivelmente. Tudo. Organizei lá. Comprei meu refrigerante, meus quitutes e tal. Ali, tira gosto. Aquela coisa toda. Vamos assistir aqui o Fortaleza. O Fortaleza hoje vai dar uma lapada no Corinthians. E o Fortaleza me faz uma vergonha daquela, bicho. Que jogo vergonhoso do Fortaleza. Ninguém jogou bola. O único que ainda jogou uma bolinha foi o João Ricardo. Que fez ali umas duas defesas providenciais. Não teve culpa nos dois gols que levou. Porque o primeiro gol foi um chutar de fora da área. Qualquer um levava aquele gol. E o segundo gol, ele não teve culpa. E já foi uma amostra de um Fortaleza derrotado. Aí, Voivoda vai fazendo mudanças. Entrou o Machuca, entrou o Kevin, entrou o Roseto. Enfim, já não me lembro mais. Um time horrível. O Fortaleza estava morto em campo. Eu sou sincero. Se o Fortaleza hoje conseguir reverter essa situação. Venceu o Corinthians, levar para os pênaltis e passar. Meu irmão, eu vou estar feliz, de verdade. Por vocês aí, torcedores do Fortaleza. Mas eu não acredito não, gente. Claro, se o Fortaleza ganhar, eu vou vir aqui com o pós-jogo. Aquela alegria toda e tal, etc. No outro dia, mais vídeo. Mais vídeo para a gente levantar esse hype. Vamos juntos rumo ao título e tal. Mas eu não acredito não, gente. Se o Fortaleza fez aquele jogo medonho. Há uma semana atrás. Com, sei lá, 50 mil pessoas no Castelão. Apoiando o Fortaleza. Hoje, que é o contrário. Que deve ter aí umas 40 mil pessoas. Muito possivelmente na Neoquímica, Nena. Para apoiar o Corinthians. O Corinthians só presidiu o empate. Sabe o que é mais interessante, gente? Aí, ó. Eu. Eu, que sou pernambucano. Mas sou nordestino. E você, que é torcedor do Fortaleza. A gente fica irritado. Quando aparece um Zé Ruela, do Eixo Rio-São Paulo. Seja jornalista ou torcedor de outro clube. Dizendo que o Fortaleza não tem camisa. Que o Fortaleza não aguenta. Que o clube do Nordeste é pipoqueiro. É por causa dessas coisas, gente. O Fortaleza tinha a faca e o queijo na mão semana passada. Para vencer o Corinthians. Nem que fosse por um a zero, chorado. Mas vencer. E tomou dois, porra. Não jogou nada. Absolutamente nada. Por isso que esses caras do Eixo Rio-São Paulo. Vivem metendo a faca na gente, velho. Vivem passando rodo. Criticando. Humilhando quando eles podem. Porque na hora do vamos ver. Os clubes nordestinos estão peidando na farofa, cara. E aí é esporte. É Bahia. É Fortaleza. É Ceará. É Vitória. É todo mundo, porra. Sabe? Será que o Fortaleza hoje. Será que hoje o Fortaleza vai fazer uma gracinha? Semana passada eu falei, né? Todos mereciam apanhar de cinta. Não é? Por ter perdido aquele jogo do Corinthians. Um time horrível. Você aí, torcedor do Fortaleza. Deixa aqui a tua opinião. Deixa like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Vamos ver o que é que acontece hoje à noite. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, tchau. Tchau.